Olá, instalador! Bem-vindo ao tutorial Como Instalar NVR WEG e Câmera IP. Eu sou a engenheira Bárbara Gama, especialista em CFTV, e estou aqui para te guiar nesse procedimento e tirar dúvidas frequentes sobre essa parte de instalação. Nossa aula será dividida em quatro passos. Primeiro, conhecendo o equipamento. Segundo, como conectar as câmeras ao NVR. Terceiro, como configurar o NVR. E quarto, como verificar o funcionamento das câmeras IP. Sem mais delongas, vamos começar. Antes de mais nada, vamos entender rapidamente as diferenças entre NVR e DVR. O que é NVR? NVR significa Network Video Record. Ele é o cérebro para as câmeras IP, aquelas que se conectam à internet. O NVR grava e gerencia os vídeos dessas câmeras. Já o DVR é o Digital Video Record. Ele é um pouco mais limitado em questão de recursos, tanto de vídeo como de escalabilidade, comparado ao NVR. Mas ele ainda é muito usado. O DVR grava e gerencia os vídeos de câmeras analógicas. NVR usa câmeras IP, conectadas à mesma rede do NVR, ou seja, a rede local. DVR usa câmeras analógicas com cabos coaxiais, próprios para CFTV. NVR conecta-se à rede com cabos UTP, o qual é levado dados e alimentação, utilizando a tecnologia PoE, maior praticidade e facilidade de instalação. DVR precisa de cabos coaxiais para se conectar às câmeras, diferente dos cabos UTP. Os cabos coaxiais são mais suscetíveis a sofrer interferências eletromagnéticas, além da necessidade de ter um circuito de alimentação para a câmera, como fonte de mencionamento de tensão e etc. NVR suporta resoluções mais altas, como Full HD e até 4K. DVR geralmente suporta resoluções mais baixas, como 720 ou 1080p. NVR ótimo para câmeras IP, alta resolução e analíticos inteligentes. DVR, bom para sistemas analógicos mais simples. Resumindo, se você precisa de câmeras mais modernas, com uma qualidade de vídeo um pouco mais superior e quer mais robustez, qualidade e funcionalidades, o NVR é mais ideal. Vale ressaltar que o DVR são um pouco mais flexíveis quando falamos com relação a instalações, afinal, é só plugar o gravador e já estarão funcionando. E já o NVR necessita de alguns passos antes. Mas, os NVRs possuem um sistema mais robusto, mais segurança, mais funcionalidades e qualidade de imagem. Fora a vantagem de você não precisar de fonte de alimentação, pois com o sistema PoE você utiliza apenas um único cabo para passar os dados e energia. Agora falando da linha WEG, a WEG destaca-se mais uma vez, agora com os seus NVRs proporcionando uma solução eficaz para câmeras IP. E aqui estão três motivos para você escolher a WEG. Os NVRs da WEG fornecem suporte a uma ampla variedade de câmeras IP, garantindo uma integração suave. Com o sistema fácil de usar, a WEG proporciona uma experiência descomplicada na configuração e gerenciamento do sistema. Os NVRs WEG vêm com recursos de segurança robustos, garantindo a proteção adequada das suas gravações. Um ponto de vantagem dos NVRs da WEG é que eles já vêm com a alimentação PoE embutida. E isso é uma grande vantagem, pois não é necessário o uso de fonte na câmera. PoE, o Power Over Internet, nesse caso, o cabo de rede, não só transmite dados, mas também fornece energia para suas câmeras. É como dois em um. Um único cabo faz o trabalho de transmitir os dados e fornecer energia. Menos fios, menos confusão. O PoE entrega a quantidade exata de energia necessária, evitando desperdícios. Bom para o planeta e para o bolso. Posicione suas câmeras onde quiser com mais liberdade. Com menos fios, a manutenção fica mais fácil, mais confiabilidade e menos dores de cabeça. Se o seu sistema é PoE, essas informações geralmente estão nas especificações das câmeras ou do gravador. Fácil de achar. O PoE é um aliado e tanto para sistemas de segurança. Simplifica a instalação, economiza energia e traz mais liberdade para posicionar suas câmeras. Dúvidas? Deixe nos comentários. Como conectar as câmeras no NVR? Antes de começarmos, assegure-se de ter todos os materiais necessários. Câmeras IP, NVR, monitor, alicate de bico, estilete, chave de borne, alicate de corte, cabo UTP CAT 5E ou CAT 6, conector RJ45, alicate para crimpar, conector RJ45, testador de cabos RJ45. O próximo passo é selecionar o local estratégico para a instalação das câmeras. Considere a área de cobertura desejada. Com a sua câmera já instalada no local desejado, faça a passagem de cabo utilizando os cabos UTP de qualidade. Lembrando de sempre comprar cabos homologados e 100% cobre. Assim você garante a qualidade da sua instalação. Utilizando os conectores RJ45, igual a esse que está aparecendo na sua tela, você irá crimpar as pontas do cabo no padrão T568A. Crimpar o cabo de rede pode parecer complicado, mas vou te mostrar um guia rápido usando o padrão T568A, que é o mais comum para cabos UTP. Remova a capa externa do cabo, expondo os fios internos. Certifique-se de que os fios estão alinhados na sequência correta para o padrão T568A. Siga a sequência de cores do padrão T568A. Branco verde, verde, branco laranja, azul, branco azul, laranja, branco marrom, marrom. Corte os fios para garantir um alinhamento perfeito. Certifique-se de que todos estão no mesmo comprimento. Insira os fios no conector RJ45, mantendo a sequência correta. Certifique-se de que os fios alcançam o final do conector. Insira o conector RJ45 na ferramenta de crimpagem e aperte firmemente. Certifique-se de que os pinos do conector perfurem os fios para garantir uma conexão sólida. Verifique-se se todos os fios estão completamente inseridos no conector. Aqui usamos um testador de cabos para verificar a sequência. Se alguma dessas luzes aqui não acender ou não seguir a sequência certa, recorte e recrimpe. Câmera posicionada, cabos passados, conector montado. Agora você vai conectar a sua câmera no conector RJ45 e pronto. A câmera já vai estar alimentada. Agora no seu gravador, você vai conectar os cabos das câmeras. Essas conexões se encontram na parte traseira do gravador. Conecte os cabos RJ45 na porta destinada para câmeras no gravador e faça a alimentação do gravador a uma fonte de energia. E pronto. Mas tome cuidado para não conectar na porta LAN do seu gravador, pois esse é destinado ao seu roteador. Agora vamos acessar o menu do gravador, clicando com o botão direito do mouse no menu Câmera. Na janela Equipamentos Online, selecionamos as câmeras desejadas no campo Adicionar senha. Inserimos a senha padrão, que está especificada no manual da câmeras, que é Admin. Clicamos em Adicionar. A câmera já está adicionada e ficará com o ícone verde, se tudo estiver correto. Tudo simples, fácil e prático. No monitor conectado ao NVR, agora vamos ver como ficou a imagem das suas câmeras. Como configurar o NVR. Agora vamos configurar o NVR para garantir o seu desempenho otimizado. Aqui estão algumas etapas essenciais. Acessando o menu do NVR e ajuste das configurações da câmera, vamos fazer da seguinte forma. Agora no gravador, clicamos com o botão direito do mouse, vamos lá no menu Canal, na aba Câmera, já podemos ver as câmeras instaladas. Você pode ver que vai aparecer uma bolinha verde, indicando que a câmera está conectada. Na sequência, vamos na aba Codificar. Nessa aba é possível alterar formato de vídeo, resolução, taxa de imagem e o mais importante dessa lista, que é a taxa de bits, ou mais conhecida como bitrate. Ao configurar um sistema de CFTV, encontrar o equilíbrio certo entre qualidade de imagem e eficiência de armazenamento é crucial. Ajustar a taxa de bits e frames por segundo, de acordo com as necessidades específicas do local monitorado, permite otimizar a utilização do HD. Agora na aba de configuração do sensor, você pode fazer ajustes de brilho, nitidez, contraste e saturação. Na aba OSD, você pode renomear o canal e alterar as posições dos mostradores. Na aba Privacidade, você pode ocultar áreas que você não deseja que apareçam nas gravações. Agora que você já sabe configurar e navegar no menu gravador, vamos agora ver se realmente as câmeras estão funcionando. Vamos garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Então, acessando as visualizações das câmeras no monitor, conectado ao NVR, verifique a qualidade de imagem, ajustando foco e ângulo se necessário. Agora, para acessarmos as reproduções, datas, temos mais um passo a se fazer. Então, lá no canto inferior esquerdo, com o mouse, clique nesse ícone que parece uma casa. Clique em Reprodução e escolha o canal desejado da sua câmera. Com o mouse, selecione o dia desejado e conforme está mostrando o vídeo, você vai arrastar, utilizando o mouse até chegar na gravação desejada. Então é isso, pessoal. Espero que esse tutorial tenha sido útil para você instalar o seu NVR VEG e as câmeras IP com confiança. Deixe seu like, compartilhe com os colegas de trabalho e se inscreva para mais conteúdos valiosos como esse. Até a próxima!